E é isso aí, salve salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, mais um videozinho aí trazendo novidades da atualização, tudo bem um pouco atrasado, mas... Hoje a gente vai falar aqui das atualizações que teve em Livik, não é o mapa que eu tenho muito costume de trazer aqui no canal, alguns de vocês podem estranhar, mas hoje vamos falar sobre a última atualização que teve na versão oficial de Livik. Então é isso rapaziada, vamos lá então, já deixa o like, já comenta aí se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aí no canal também se você não é inscrito, ativa o sininho, o videozinho todo dia, também lives no Facebook todos os dias às 7, 8 horas da noite, beleza? Link na descrição aí da página, é nóis, vamos lá. E o que teve de novo nessa atualização do mapa? Primeiramente vamos começar falando sobre as áreas urbanas, as estruturas e os gráficos que foram atualizados. Bem, como a gente tem aqui as montanhas aqui com neve, que no mapa antigo na beta já tinha, agora foi adicionado o vulcão, que na versão beta do mapa não tinha. Teve várias cidades também que foram adicionadas aqui, eu não sei muito ao certo quais cidades que foram adicionadas, eu nunca fui muito de jogar Livik, mas pelo pouco que eu joguei, dá pra ver bastante lugares que foram adicionados, essa área aqui do vulcão foi uma delas. Como vocês podem ver aqui, a área do vulcão, é uma área bem bonita com uma fábrica do lado, ele até entra em erupção, acabei não pegando aqui o momento que ele entra em erupção. Bom, como é uma fábrica, o loot do lugar é muito bom, mesmo sem o círculo, que no caso tá em Bloomster, esse círculo ali, ele aumenta o loot do local, então o loot fica meio que dobrado. Então pra quem gosta de trocar bastante tiro, é um lugar muito bom pra cair nesses locais que tem esse círculo. Uma coisa que foi adicionada também no mapa clássico do de Livik, foi as torres de Revive, que no caso são esses corações aqui verde que fica no mapa, que no caso se um dos seus companheiros morrer, você consegue ir lá e reviver ele. Geralmente essa torre só ficava em eventos que saia em Erangel e Livik, agora no mapa clássico de Livik tem. Como que eu falei que tem atualização de estrutura e tal, Midsten aqui, a cidade central, ela é uma prova viva, né, dessas mudanças nas estruturas. Pra quem conhecia a antiga Midsten, tinha um prédio no meio, com casas em volta, e ele tá totalmente diferente agora, trazendo aí uma trocação mais, digamos que justa, né, porque como só tinha um prédio central, antes acabava que ficava um squad dominando a cidade inteira, e ninguém fazia nada o tempo todo. Então eu curti essa atualização de Midsten aqui, trouxeram aí umas casas, umas estruturas bem diferentes do restante do jogo, dos outros mapas, né. Como essa mansão que tem aqui no meio do mapa. Bom, aqui nas lojas de Livik você consegue comprar algumas coisas pra você upar a arma, por exemplo, eu quero uma caixa dessa daqui pra upar a MK12. Eu não tenho a MK12 aqui, eu não tenho outras armas aqui agora, mas no caso você consegue pegar isso daqui, transformar ela em XT, e você transformando ela em XT, você consegue aumentar o alcance efetivo e o dano. Você pode comprar aí por 10 moedinhas, tanto ela quanto na P90. Você pode melhorar elas, porque elas são armas exclusivas do mapa, você só vai encontrar essas armas em Livik. A P90 aqui é uma submetralhadora, então é uma arma pra curta distância. E a MK12, uma arma, é um rifle de assalto, é como a Scarelli, porém ela é semi-automática. Então você consegue pegar ela, com ela você consegue usar um cano na arma, um punho e um pente estendido. Ela não tem um modo combo como a M16, ela é tipo uma Mini 14, que não funciona 8x nela. Do mesmo jeito que a P90 e a MK12, ela é uma arma exclusiva do mapa, tem essa shotgun aqui. E tem a FAMAS também, que são duas armas exclusivas. Ou seja, nesse mapa aqui, no caso, tem quatro armas exclusivas somente de Livik. No caso, são a MK12, a M1014, que é a shotgun, a P90, a FAMAS e também tem a XT. Mas essa XT aí, rapaziada, ela não é uma arma. Ela é aquela caixa que você upa a arma. Por exemplo, se você tem uma M4, uma M24, uma P90, você pode deixar ela XT utilizando essa caixa. E você acaba melhorando ela. A arma carrega mais rápido, aumenta um pouco o dano dela também e você deixa ela completinha. Foram adicionados diversos minigames no meio do mapa, como caixas aleatórias, mapa do tesouro, frutas selvagens. Tem um desafio do futebol também, que eu vou cair aqui agora, que fica em Bloomster. E também tem os armazéns e a zipline. Que no caso são as tiro... Diz que som tá boa. Que no caso são as tirolesas. Tirolesas são essas linhas que ficam aqui, que você pode se transportar de um lado pro outro aqui das montanhas. É algo útil, mas também bem perigoso, né? Pra quem gosta bastante de trocação, em Bloomster aqui é um lugar bom. Geralmente sempre tem algum squad, né? Como vocês podem ver, tem um, dois squad aqui agora. Que caiu comigo. O loot daqui é muito bom. E também tem a paradinha do futebol ali, que dá umas moedinhas e dá pra comprar umas armas. Rapaz, o amigo dele morreu. Nossa senhora. Mas ela é uma arma muito forte, muito rápida. Que eu gosto bastante dela. Bom, aqui no futebol, vocês podem ver que tem aqui três bolas. Pra chutar é fácil, é só fazer isso daqui. E aí, pé torto. É player isso? É player isso aqui? Ô louco. É um squad. Vou fazer ele pro muro. Boa, voltando aqui pro nosso treino de futebol aqui. Vem pro fute, vem. Ai meu Deus, o pessoal não quer deixar eu jogar bola, não é? Bom, voltando aqui. Como que é, é um pouco mais fácil você, de pegar moedas aqui. Cada gol que você faz, você acaba ganhando nove moedas aqui e abaixo agora seis. Aí como você pode ver, vai meio aleatório. Aquela hora eu dropou duas, agora eu dropou duas de três, uma de duas. Então tipo, às vezes pode vir três de três. Vamos ver aqui. Agora veio quatro, dois, três, entendeu? Então vem uma quantidade boa. E isso daqui é bom, caso você não tiver com tanto loot. Tanto que ele vi que tem muito drop de moeda. Então tipo, você acaba pegando bastante moedinha pra você poder trocar na lojinha. Por exemplo, assim, ah, tô aqui, pá, tô sem birico. Por exemplo, finge que eu tô sem birico aqui. Eu falo, nossa, beleza, o que que eu faço aqui? Tô sem birico, só tenho kit. Você chega nessas florzinhas aqui, ó. Você pode ver que tem umas frutinhas aqui quadradas. Você chega nessas aqui, aperta em comer. E a sua vida, a sua estamina ali acaba aumentando um pouco aí a cada fruta que você come. Aproveitando que eu tô aqui já, não vou precisar entrar em outra partida. Também na última atualização veio um carro novo chamado, chamado Veículo UTV. O que significa esse UTV? UTV é Veículo Utilitário de Tarefas. No caso, é esse bug gigante aqui. Caralho, velho, tinha um cara aqui, meu. Porra. O que esse cara tava fazendo no meio do nada? Não, tá na porrada. Tá na bicuda no computador. Aqui você pode estar vendo aqui uma das tirolesas aqui, que é a Zip Lines. Só chegar perto aqui e clicar em tirolesa. Que aí ele vai se segurar. Você pode soltar antes. Só apertar no botãozinho ali. Esse daqui não deve ter entendido nada, coitado. Aqui, rapaziada. Eu achei um dos mapas do tesouro. Vai aparecer até assim, ó. Você pode ver que tá mostrando ali onde tem. Clicando aqui no visualizar, ele vai dar uma carregada aqui. Vai dar uma visualizada. E no mapa vai aparecer uns lugares onde tem as caixas, umas caixas aleatórias aí. Você pode tá achando essas caixas sem mesmo abrir o mapa do tesouro. Mas com o mapa do tesouro, vai acabar mostrando algumas caixas próximas aí de você. Esses mapas são, é muito encontrado geralmente nessas casas assim. Em alguns lugares perto de cidades. Ó, como vocês podem ver, dentro dessa construção aqui vai ter uma caixa. Ela já foi aberta aqui. No caso, eu acho que tinha uma vector. Sei lá o que que tinha. Mas... Ela já foi aberta aqui por um dos carinhas que pegou. Vai ter outra aqui. Que provavelmente, dentro daquele skipinho aqui, provavelmente também já pegaram. Mas vamos ver se ela não tá aberta aqui. Ela tá fechada, ó. Então, você abre aqui. No caso aqui, o meu veio uma M4. E eu posso tá transformando essa M4 em XT. Então, eu clico ali em usar. Ela tá aprimorando. E a minha M4 acabou se aprimorando. E aumentou a velocidade de recarga. E, se eu não me engano, a capacidade máxima de bala. Eu acabei não conseguindo ler ali. Mas eu dei uma aproximada aí. Então, vocês devem ter conseguido ver. Olha aí. Esse cara já tava com a M24, P90, tudo XT. Ele já tava bem bonzinho de loot, hein. Ele caiu num dos lugares novos aqui no mapa. Que é em Aqueduct. Eu não cheguei aí nesse lugar ainda, desde que atualizou o mapa. Mas, aparentemente, é um lugar bom de loot. Que cai bastante cara. Porque tinha squad trocando lá, né. Beleza, rapaziada. Tá aqui o veículo TV. Vou dar uma olhada direitinho agora. Sem ter ninguém aqui mirado em mim. Eu espero, né. Ele é um bug maior. Ele não chega a ser tão rápido quanto o bug. Mas o mapa é pequeno. Então, acho que não precisa ser um carro tão rápido também pra atravessar ele. E eu achei legalzinho esse carro aqui, mano. Eu achei da hora. Achei bacana. Tá aqui com o aumento de loot. Já que é perdido. Tanta coisa que vai pegar. Meu Deus do céu. Aumentou o loot, mas não tem arma. Vocês podem ver aí esse círculo. O loot é total aumentado. Tem muita, muita arma nesse lugar. Tem muito loot nesse lugar. Ih, peguei no molotov. É, o mano... A Dilson veio pegando fogo, filho. Mas, bom. O revive mais próximo é pra lá, ó. Então, deve ter algum amigo dele pra cá. Bem, tem uma caixa misteriosa aqui, ó. Nossa, mano. Que isso? A quantidade de moeda que tinha nessa caixa aqui. Pelo jeito, as caixas com cores diferentes. Algumas é caixa de moeda e outras com caixa de armas. Porque naquela que eu tinha aberto, não tinha tanta moeda assim, né? É, beleza, né? Ficou a boca lá. Pinei, mas não ok, né? Outro. É, isso eu não pinei não, né? É, rapaz. Dessa vez não tem volta. Eita porra, peguei dois lá. Na granada. Beleza. Como que dá planta matira lá de cima? Fica uma trávida. Fica uma trávida. Ah, beleza, pô. Eu tinha acabado de matar esse cara, velho. Morri pra ele. Eu achei que ele era do mesmo squad que eu tinha, que eu matei. Tá bom. Então já deixa o like aí e comenta o que vocês acharam. É muito importante pra mim saber aí se vocês estão curtindo aí esse tipo de vídeo diferenciado. Pra mim continuar trazendo esse conteúdo. E é isso, já deixa o like, comenta aí, se inscreve, ativa o sininho. E é nóis, até o próximo vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein. Tchau, tchau. Tchau.